Não existe verão sem óculos de sol E como eu gosto de deixar tudo com a minha cara Especialmente as coisas que realmente vão na minha cara Eu vou pegar alguns óculos e transformá-los E deixá-los super estilosos Olha só Basicamente você vai precisar de alguns óculos Um óculo só se você quiser fazer um só, né? Cola e coisinhas que podem ser Coisas que você vai dar um rolê um dia numa loja de aviamentos E fazer a festa Tem desde brilhinhos desses assim de pedraria Tem glitter que vem assim um montão Você pode escolher uma cor bonitinha que combine com o seu óculos Tem as tais das florzinhas Tem esses assim que tem formatinhos bonitinhos Que você pode pegar em formatinhos de estrela Tem várias cores legais também E às vezes até umas coisinhas pequenininhas de plástico Pra você encaixar nos cantinhos, nos lacinhos Ih, minha cola quente já tá até, ó No esquema Eu vou passar uma linha aqui E vou começar a colar Continuando na nossa onda de cola quente Vou pegar este óculos Que tem uma moldura grande É legal você sempre pensar no tamanho também da moldura Pra ver o que você quer fazer Às vezes uma pedrinha pequenininha até caberia num espaço menor Mas no meu caso Eu vou usar umas pedruras Tem que querer explicá-lo Bem divertido Vamos colar E olha só Agora para o nosso cor de rosa Eu tenho uma técnica divertida Glitter Pra vocês que assim como eu Ficam impressionados com a magia Do poder, do brilho E é muito fácil, na verdade Mas o que parece A gente vai pegar uma fita do Papáce Vamos passar aqui na lateral E jogar no glitter Vai grudar E vai ficar lindo Vocês vão ver Olha só Pronto Temos um óculos com laterais Cheias de glitter Que combinam com a cor do óculos Se você quiser Você pode tentar fazer isso no óculos todo Mas dá todo um trabalho Com criatividade E algumas coisinhas divertidas Que você encontra no armarinho Você pode fazer um zilhão De possibilidades de óculos Eu vou continuar essa daqui Porque eu ainda estou com tanta ideia Que eu não consigo parar Até a próxima